O acidente aconteceu aqui na principal avenida do município de Epitácio-Holândia era por volta das 4 horas da tarde quando o veículo passava sentido ao município de Epitácio-Holândia para Brasileia quando de repente o motorista perdeu o controle do veículo e capotou em frente aí uma autoescola aqui do município de Epitácio-Holândia três pessoas deram entrada no hospital regional Will de Viana aqui no município de Brasileia aonde os profissionais atenderam duas pessoas ainda estão em observação aqui no hospital do município de Brasileia realmente foi um acidente muito grave com as proporções muito grave e aí o corpo de bombeiros foi acionado exatamente para o local do acidente e levou as vítimas para o hospital essa foi a ocorrência mais grave durante o final de semana aqui na fronteira do município de Epitácio-Holândia ao Meandrade para o Gazeta Alerta